Perrengue E tá um calor infernal Tô derretendo Esse calor, esse calor acaba com a gente Neste calor Porque nesse calor O calor Mas a gente tá aqui só porque a gente não consegue mais andar, tá muito quente A viagem já começou como? Perrengue Mas eu tô com quem? Mamãe Oi Vocês poderiam ver um vídeo de eu encontrando ela no aeroporto Porém, perdi minha câmera Esqueci no aeroporto Você é onde tá comigo, né? Esqueci Aí a gente chega aqui no primeiro ponto que a gente vai visitar Que é a Plaza Puerta del Sol E tá o quê? Uma baita de uma reforma Não, a gente saiu, ó Ela tá aprendendo a mexer no metro, isso aí E a viagem muitas vezes tem disso, né? Porque a gente nem sempre vai encontrar o ponto turístico da forma como a gente imagina A felicidade da vez é o quê? Andar por ruas com sombra Porque a gente tá aqui em junho Início de junho E tá um calor infernal Tá fazendo 40 graus A gente não tá preparada O ideal era o quê? Tá na praia, né? Tá mais calor do que eu imaginei que estaria E ela tá aqui, ó Brigando com o Maps Tentando entender como é que funciona Eu errei o caminho Puro, pô, tem que ser mais maneiro Onde foi a pessoinha? Essa aqui é a Plaza Maior Que é uma das praças mais conhecidas daqui Já ouvi falar que não é bom, né? Comendo esses restaurantes que eles são bem turísticos Não tá delicioso? Tá, tá Maravilha Linda essa praça, mas nossa Tô derretendo Tá muito calor Praça tá ali, aqui bem do ladinho tem esse bar lá ideal Que me recomendaram pra comer o famoso bocadilho de calamares Que é um prato típico daqui E que a gente, aparentemente, tem que experimentar Eu acho que é basicamente isso aqui A gente pediu uma pra dividir E aí eles deram um pratinho de azeitona pra gente Que tá uma delícia, inclusive E ainda bem que a gente pegou um pra dividir Porque é grande Minha mãe trabalha com frutos do mar Então assim, ela é referência, pode falar Olha, a Luna estava macia, terra, maravilhosa A gente pediu um bocadilho pra dividir É grande, especialmente pra outras pessoas Pra gente, foi ok Uma cerveja e um refrigerante E tudo deu R$7,50 Só o bocadilho era R$3,50 Então tipo, um precinho super, super justo Vocês sabem que quando eu viajo assim Eu sempre como só os pratos típicos Porque eu acho que a gastronomia faz muito parte da cultura do país E a gente deu altas risadas lá também na lanchonete A gente não sabe falar espanhol Aí mistura português com espanhol com inglês Olha, tem fontes de água na rua também Música E a nossa próxima parada é o Mercado de São Miguel O Paraíso, olha pro Perfilho e para E pronto, vai, surtou, surtou Do Mercado, vamos ver o que mais tem por aqui Música Se você não tem autocontrole aqui, você prova de tudo Deixa uma grana Mas assim, não vou dizer que não vai valer a pena Eles tem produtos diferentes aqui Alguém amou o mercado Tudo feito com caranguejo Taco de lagosta Esse mercado aqui é parado obrigatório Mas não venha com fome, senão você pode falir Aí, não resistimos Compramos um enroladinho com presunto de parma e rúcula Matar o desejo da criança Música Ai, maravilhoso Gente, olha esses prédios aqui, olha Eles tão tortos mesmo Não é ilusão não Olha, sinceramente, eu teria medo de morar nesses prédios Música E ó, nosso quartinho Que bonitinho Tem uma janelona Uma vista bem bonita Não vou nem sair porque tá muito calor Aqui o quarto tá fresquinho Nossa, tão calor que vocês não estão entendendo E aí aqui a gente tem um banheiro também nosso Música Música E logo de frente fica o Palácio Real que a gente vai entrar agora Música Pra quem tá pensando em visitar o Palácio Real Das 5 às 7 da noite Mas eu acho que na verdade só pode ser até as 6 Então acho que das 5 às 6 A partir das 5 horas É gratuita a entrada pra qualquer um Não é só pra cidadão europeu Qualquer pessoa pode entrar de graça nesse horário Então, se vocês não quiserem pagar o ticket Venham nesse horário A gente pagou 13 por pessoa E pra quem quer entrar de graça tem uma fila enorme Obviamente tá muito calor Não tem como ficar no sol esperando a fila Tá demais assim Fora do normal esse calor Música Basicamente o Palácio é aquilo Um monte de sala com muito ouro Muita ostentação Muitas pinturas bonitas Muitos tetes incríveis É a parte que eu mais gosto desse tipo de lugar De Castelo de Palácio Você também tem a opção de comprar com o guia Que daí vai explicar certinho toda a história Mas também você pode simplesmente ler Que toda sala tem uma explicação Mas a maioria delas não pode tirar foto nem gravar Por isso que eu não mostrei muito pra vocês Música 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 Agora a gente tá na Gran Via Que é a principal avenida da cidade Ela é meio movimentada Tem bastante trânsito Aqui tem bem cara de cidade grande Tem esse calor Esse calor acaba com a gente A gente tá morta Não consigo mais andar Não aguento mais Tá muito quente Muito abafado Música 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 Bom dia Já tomamos café por aqui A minha parte favorita das viagens Vocês já estão cansados de saber E pra um rosto Esse café da manhã foi maravilhoso Inclusive Quando a gente tava indo pro café A gente descobriu que a dona é brasileira A gente esbarrou com ela pelo corredor Então tá muito explicado Por que que no café da manhã daqui Tinha queijo, salame, presunto, pão Porque geralmente eles comem muito doce No café da manhã aqui né Então a gente gostou bastante E hoje a nossa programação é um parque Que tem aqui perto de Madrid Que é o parque da Warner É um parque temático A Warner faz parte da minha infância Então eu tô bem empolgada Só que ele só abre meio dia Na verdade a gente vai chegar lá um pouquinho mais tarde Um pouquinho atrasada Que eu tô esperando mais uma amiga vir Que a gente vai em três dessa vez Neste calor Música Tem um aplicativo do parque Aí a gente fala que a gente tá no da Warner Não no Beach né A gente consegue ver todas as atrações que tem aqui Também tem um mapa Daí ele vai acompanhando a gente tá indo Bem legal o aplicativo Parece que tá bem vazio na verdade Meio deserto Abandonado? Eu acho que o mapa é bem essencial mesmo Conforme você vai andando Você vai vendo o que são as atrações que tem Você clica em cima E aí aqui embaixo já mostra o que que é Então você consegue se localizar bem no parque Ó a emoção galera Já começamos radical A primeira experiência de brinquedo Não venho nesse Eu sim, de uns três anos É, tá Acho que nem pra criança É, até pra criança é uma coisa sem graça Bem sem graça Não tô muito vendo porque Que tem tanta coisa fechada Aí tem um brinquedo pra você se molhar Basicamente é isso né E alguém fica jogando água em você E aí bem em frente ao brinquedo Tem uma cabine pra você se secar Expertos né Por dois euros E aqui É o que nos interessa A montanha russa Tradicional que sobe e depois desce E aí além disso Depois ela faz os lupos e tudo mais Depois ela pega E volta do contrário Tu volta tipo De costas Muito doido Venha com plano de saúde Tinha até uma loja da Ben & Jerry's aqui Mas tá fechada Pra variar como várias coisas É um cenário né Obviamente Máquina de escrever É um cenário Nossa A sala do Clark A gente foi aqui na segunda montanha russa Que é a do super-homem Aqui E ela foi bem de boa Eu achei bem mais tranquila que a outra Ela é muito legal Mas é mais gostosa Assim sabe É menos acho que adrenalina talvez Não sei Parece muito parque de filme Não parece? Esse parque aqui tem muito cara de parque de filme Sabe? Que você vê as pessoas nos filmes americanos É muito cara esse parque Igualzinho Igualzinho Mais uma montanha russa Uma coisa legal é que no parque inteiro Tem também fonte de água Pra você ficar enchendo a sua garrafinha Então não fica desidratado né Porque nesse calor Só assim pra sobreviver nesse parque Acabei de andar nessa daqui ó Montanha russa de madeira Na Irlanda tem a maior montanha russa de madeira da Europa E eu achei ela muito mais legal do que essa Porque ela é muito raiz Muito roots Bate demais Parece que a montanha russa vai se desmontar Quando você tá andando Acho que foi a que eu menos gostei por enquanto Ah, pra isso que eu vim ó Que bonitinho Eu gostei Muito bom Muito bom A gente tem uma montanha russa bem divertida A primeira nada superou A primeira foi a mais legal de todas A mais adrenalina Foi a mais divertida mesmo Só que a gente achou o parque um pouco abandonado Assim, tem bastante coisa que tava fechada Tem alguns que sobrem durante o período do dia A gente acaba um pouco de vida mesmo assim no parque, sabe? Mas no geral acho que vale a pena aqui conhecer E o ingresso pra esse parque a gente comprou online No site do parque mesmo E a gente pagou 45 Mas se você compra com mais antecedência você consegue mais barato A gente comprou uma semana de antecedência mais ou menos A gente pegou 413 lá do parque até a citação de trem Foi 2 euros por pessoa E aqui foi 3 e 10 o trem pra ir até o centro de Madrid Ou seja, deu uns 5 euros por pessoa pra gente voltar A gente pediu aqui uma cachorra confitada com um charope de cebola crocante e becerraba E agora a gente pediu um covo grelhado Que veio com esse molho maravilhoso que eu não faço a menor que essa E pra finalizar, porque a gente não tá pra pouca coisa que não A gente pediu uma panacota Dizem que é muito bom comer em caderno aqui Que tem uma política empregada com comida E foi a mesma parte de preço que a gente gastou na janta de ontem De 50 euros Então acho que a gente comeu muito bem Os pratos deles não são grandes assim Mas a gente ficou bem satisfeita Então acho que valeu bastante a pena E a comida tava bem gostosa Hoje é nosso terceiro e último dia aqui em Madrid E aí a gente começou conhecendo esse parque lindo que é o Parque El Retiro Parece que é o tipo do parque que os locais vêm pra fazer exercício, caminhar E aqui também tem um palácio de cristal bem no meio do parque E aí E aí Esse parque é simplesmente lindo Ele é muito, dá pra perceber que ele é muito bem cuidado Tem muita coisa pra ver, ele é bem grande Dá pra passar assim, fácil um dia aqui Mas reserve aí pelo menos umas 2, 3 horas Pra você conseguir passear e realmente apreciar o parque Conhecer as coisas que tem aqui, tirar foto, enfim Curtir, não só passar correndo né A gente passou acho que umas 3 horas aqui no parque Acho que é um dos parques mais lindos que eu já visitei, de verdade Logo aqui que a gente sai do parque tem a Puerta de Alcalá Que é um desses monumentos emblemáticos que a gente tem que conhecer Esse monumento aqui também é patrimônio mundial da Unesco E esse monumento maravilhoso aqui que a gente tá deslumbrado é o Palácio de Sibeli No palácio dá pra entrar, é 3 euros o ticket pra você conseguir ir lá no rooftop Mas aparentemente não é pra gente ver nenhum rooftop nessa cidade Porque todo rooftop que a gente tá tentando ir não dá certo O primeiro top é fechado, o segundo tinha que pagar 10 pontos só pra subir Esse aqui tinha que ser com visita guiado Era só 3 euros por pessoa, mas era só em meia hora que a gente poderia subir Porque agora tava cheio aparentemente E a gente não tem esse tempo pra esperar porque a gente tem uma reserva num restaurante daqui a pouco Então não vai rolar Praça dos Deputados Mais uma praça, essa aqui é a Plaza de Santa Ana Outra praça, Plaza del Angel Tá apreciando o que? A arquitetura da cidade É bonita a arquitetura da cidade, né? O que a gente comprou aqui na Espanha? Uma fanta de melancia E ela é incrivelmente gostosa No Carrefour Quanto que foi? 57 centavos Maravilhoso Finalmente a gente vai almoçar num restaurante mais antigo do mundo, segundo a Guinness Book Como vocês podem ver, é um ponto turístico Ah, ele também aqui ó É um dos 10 melhores restaurantes clássicos do mundo Onde tá indo? Eita Que isso gente Olha que demais esse restaurante 725 Pra quem quer saber um pouquinho dos valores Peguei um camarão com alho Foi 20 euros É mal servido, tá galera? Aspar com maionete Aspar com maionete Ele é meio grelhado Tá mais bem servido, hein? Quanto que foi esse? 27 Ah, mas o dela foi 27 Então é muito legal Porque é uma experiência única, né? Você vai comer no restaurante mais antigo do mundo Porém, muito caro pro que é servido Então assim, não espera fartura de comida Nem muita qualidade Por exemplo, aspar que a minha mãe pediu Ela disse que parece ser de conserva Não é um aspargo fresco Então assim, né? Pra um restaurante deste nível Com estes valores A gente poderia esperar um pouco mais de qualidade Acho que vale pela experiência Talvez O que mais percebemos também É que os pratos de especialidade deles Que são porco, carbo, frango São mais bem servidos aqui Eles estão em letra maior, assim, em cardápio Então talvez, se você quiser comer bem Seja melhor pedir uma especialidade deles aqui Porém, também são os pratos mais caros Vocês duas tem a falar sobre o restaurante? Well... Olha, a sandininha ficou maravilhosa A bebida E eles seguem a risca de cargos Passa fama e venta E aqui fica a chocolateria Sandinets Que é a chocolateria mais antiga da cidade Pedimos seis churros por chocolate quente Deve ser mole de churros aqui Por 4,80 Muito espectativo Agora a gente veio aqui no templo de Debo Debo? Acho que é assim que fala Que é um templo egípcio ser aberto Ele foi doado pelo governo egípcio para a Espanha E fica aqui no parque de La Montana Tudo bem aí, mãe? Muito calma Muito calma Agora a gente tá o quê? Sentadinha aqui na escadaria No chão, literalmente Sempre tem dessas nos meus vídeos, né? Na frente do Cine Kalau Que é um dos cinemas mais antigos aqui da cidade Acho que é o mais antigo, não sei o certo Mas aí a gente tá aqui só porque a gente não consegue mais andar Tá muito quente Tá muito quente, vou fazer qualquer coisa A gente tá com preguiça até de encontrar alguma loja de ar condicionado Só pra dar uma refrescada Graças E aí mãe, o que você achou da apresentação? Ai, eu achei muito lindo O que que eu parecia? Porque eles são os artistas mesmo Ai, a gente acabou de ver uma apresentação de flamenco Meu Deus Eu sabia que era uma dança típica daqui Por causa da cultura da Espanha Que eu decidi comprar esse show, essa apresentação pra gente assistir Maravilhoso, maravilhoso Foi uma hora Nossa Passou muito rápido, não foi? Muito rápido Mas foi muito legal porque parece Surpresa muito boa, filha dela Surpresa é verdade, gente Mas foi muito legal porque assim Dava pra ver que os dançarinos O pessoal que tava se apresentando Eles tavam curtindo o que eles tavam fazendo, sabe? Sim As pessoas que fazem é que gostam Exatamente E pra quem quiser vir também Eu comprei no Get Your Guide Foi 35 euros por pessoa E já incluso um drink Pedimos aqui fatias de bacalhau envolvidas não sei no que Parece um bacalhau empanado, na verdade Mas tá bem Parece uma bacalhau bem boa Foi 14 euros, achei bem servido Labardina seria o bacalhau empanado E aí mãe, o que você achou de Madrid? Ah, eu adorei Madrid Apesar do calor que isso passou, você gostou bastante Sim, isso daí é a época do ano que eu vim, né? Mas mesmo assim, isso... Fica a dica pra você Se você sofre com calor de 40 graus Que eu não sei quem não sofre Talvez não seja a melhor época pra vir É, mas apesar disso foi muito legal mesmo Foi a primeira viagem internacional da minha mãe Então vocês deixem um like nesse vídeo Aí você se vê no próximo Tchau